Oi, oi, pessoal da R7! Eu, Carla Dias, tô aqui hoje pra responder algumas perguntas sobre a Márcia, minha personagem de Rebelde. Nesses próximos capítulos, a Márcia vai passar por um aperto familiar, como você já deve saber. Ela vai ter um problema com o irmãozinho dela, que vai ter um ataque epilético. Então, é um tema super importante que a gente vai estar abordando, que é com o recém-nascido. Então, o papá da Márcia, nesse momento, vai ser apoiar a família. Ela vai ficar muito preocupada, lógico, com o irmão, que acabou de nascer. Então, ela calma o pai, que tá nervoso, a madrasta, e o irmão, que acaba meio que discutindo com o pai. A Márcia vai entrar na onda do RPG? Olha, não sei, viu? Eu sei que vai ter um grande time aí, que vai entrar, mas eu acho que a Márcia vai demorar um pouquinho. Ela acho que vai ficar um pouco mais na dela, por enquanto. Vão ter vários times, né, de RPG. Tem o dos gêmeos, tem o do Binho, e tem o das meninas também, que estão lá querendo saber mais o que é o RPG. Eu não sei onde a Márcia vai se encaixar por enquanto. Na verdade, a Márcia, ela não tá gostando muito dessa ideia de jogo, não. Ela tá achando que tá misturando muito com a realidade. Então, por enquanto, a Márcia vai ficar na dela. Mesmo que o Theo esteja jogando, a Márcia vai ficar na dela mesmo. Eu, Carla, nunca participei de nenhum jogo como esse. Na verdade, eu vim conhecer o RPG por causa da novela. Então, eu tinha ouvido falar muito pouco, mas assim, conhecer mesmo, eu vim conhecer por causa da trama da novela. Se eu fosse vampira, quem eu morderia? Olha, eu não morderia ninguém, não, gente. Isso ficou na minha infância, porque na minha infância é engraçado. Eu tinha o apelido de vampirinha, porque eu mordia as crianças, os meus amiguinhos. Gente, que vergonha contar isso. Mas, enfim, é a verdade. Eu tô achando ótimo estar participando dessa temporada nova de Rebelde. Tô muito feliz de ter continuado nessa segunda fase. Tô muito feliz. A Márcia foi uma personagem, é uma personagem, que é um presente pra mim. Então, eu só tenho que agradecer a Eddie Record e o Rosetta por ter me dado essa personagem que tem várias facetas. Então, a Márcia já passou por um momento dramático da vida dela, enquanto ela achava que era órfã. Depois, ela descobriu quem era o pai, quem era a família. Então, depois ela meio que se revoltou, acho que com tudo isso. E chegou até a ficar um pouquinho meio vilã. E tem o lado cômico também. Então, eu pude caminhar por vários lados com a Márcia. Então, eu tô muito feliz. E acredito que nessa nova fase, muita novidade, a Márcia também vai estar caminhando por novos cabelos. Muito obrigada pelo carinho e pelas mensagens lindas que vocês sempre me dão e sempre me apoiam. E é isso. Eu não sei nem nada se não fossem vocês fãs e sem o carinho de vocês. Beijo. Obrigada.